E aí mano, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Esse vídeo saiu ontem, mas eu tive um probleminha com o meu microfone e eu não me liguei, né? Então saiu sem áudio, me desculpem, mas hoje eu já conferi, tá tudo ok, tá tudo funcionando Então teremos hoje mais um vídeo analisando os novos personagens do Rainbow Six Se você não viu, teve partida hoje às 15h aqui no canal, então dá uma recuada aí e assiste Porque o vídeo foi muito maneiro mesmo e o vídeo de amanhã e depois de amanhã estão sensacionais de Rainbow Six Então vocês que gostam vão ter um prato cheio aí Tô até aproveitando o dia, faz tempo que eu não fazia dois vídeos de Rainbow Six no mesmo dia Mas eu acho que o momento pede, pois temos novos operadores e eu acho que vai ser muito divertido A gente dar essa brincadinha com esses novos operadores do Rainbow Six Seed Então vamos começar, estou aqui na tela já do primeiro São dois operadores, eles geraram algumas polêmicas, a gente já vai comentar sobre elas Eles geraram algumas dúvidas, a gente vai começar sobre elas Mas antes de tudo, vamos assistir a brincadeira, né pessoal? Então só vamos, o link original vai estar aí na descrição, tá? Beleza, é só um teaser, né? Então vamos começar na análise É só um teaser, né? A gente vai ter realmente a apresentação dele agora no evento mundial Os caras vão jogar com ele A gente vai começar falando do Jacal O Jacal, primeiro de tudo, ele é um atacante, tá? Achei, ficou melhor um atacante Primeiro que a Ubisoft já soltou lá no Reddit, já soltou no Twitter Mas também porque a gente vê ele entrando, né? Na sala Vocês lembram do vídeo de análise do mapa? Então ó, se você tivesse visto aquele vídeo, se você não viu e tivesse visto Você saberia, mas você que viu tá ligado Então, aqui é obviamente a entrada lá da boate, certo? Do resort no caso E aquela entrada que a gente já viu que é pelo bar do lugar, né? Ou tabacaria, eu não sei como a gente pode chamar E ele tá claramente vindo de fora, certo? A habilidade especial dele é a leitura de pegadas, né? Então, a gente vê aí que ele pega, que ele ativa um botãozinho no capacete dele, né? Então ele ativa um botãozinho ali no cantinho do capacete dele, né? Então vocês podem ver a mãozinha dele por ali Ele ativa o negocinho E aí ele começa a enxergar as pegadas de quem passou ali por um tempo, né? Então ele vai ter um tempinho com esse negócio ativado aqui Pra ver quem que passou por aquele lugar, né? Quem tiver essas pegadas Então vamos lá Polêmica número 1 O pessoal se questionou do porquê que ele está com o revólver na mão Sendo que ele está com as duas mãos livres, certo? Porque, por exemplo, a IK, quando ela vai usar um negocinho dela lá Aquela paradinha, né? Que ela coloca assim Ela fica com uma mão ocupada e na outra ela pega o revólver Faz todo sentido No caso dele, como ele ativa um negócio no capacete Ele pode continuar com as duas mãos na arma, né? Então o pessoal ficou meio encanado De ele não poder segurar a metralhadora enquanto ele usar isso Todo mundo está falando que isso aqui vai ser um counter para a caveira, né? Então existe uma grande discussão de Será que a caveira deixa passos quando ela está andando no modo stealth? Isso o pessoal tem que ter muito cuidado Porque se a caveira deixar passos no modo stealth O jackal vai ser um counter muito forte pra ela Muito forte mesmo, tá? Mesmo ele só usando a pistolinha Ele vai ser um counter muito forte Agora, se a caveira não usar Não deixar passos quando ela usar o stealth Aí o jackal se torna meio inútil, né? Ele vai pegar os roamers, beleza Não precisa ser caveira pra ser o roamer Mas o mais chato dos roamers é a caveira Então, isso ainda está gerando uma polêmiquinha Ou seja, será que a caveira tem pegadas? Não sei o que você acha Eu, particularmente, acho que a caveira vai ter pegadas Eu acho que eles não vão tirar as pegadas dela no modo stealth Eu acho que ia ser melhor que ela não tivesse Mas eu acho que ela vai ter Enfim, sobre a arma deles Existem duas teorias Onde que ele realmente precisa usar a pistola Quando ele está usando o equipamento do capacete Não que isso tenha um motivo claro Ou, talvez aí na imagem Eles tenham usado o revólver Pra reduzir a HUD do jogo Então, como a gente pode ver, não tem HUD A HUD do jogo está completamente limpa E a pistola é o que menos ocupa espaço na tela Pelo menos quando ela não está no ADS Então, talvez a opção de não deixar a arma dele Seja, um, manter a HUD limpa Pra gente conseguir ver bem os passos E, dois, manter em segredo, em sigilo Ainda a arma dele Aí não teremos certeza de qual Assault Rifle Que o... O Jackal vai ter na hora de atacar Beleza, o Jackal ainda deu menos confusão O pessoal gostou Entendeu que ele vai ser counter de algumas formações Então você vai ter que estudar o time adversário Quando você for jogar contra ele Quer dizer, ah, tem uma caveira chata Pega um Jackal Não tem Pô, talvez não valha a pena pegar ele Então ele é um personagem bem situacional O que não faz dele um meta, né O que talvez não faça dele um personagem que você vá pegar Essa animaçãozinha está bem bonitinha Mas provavelmente não será ela que a gente vai ter no jogo não, né Essa animaçãozinha aqui está bem maneira Esse HUDzinho, né Mas eu acho que não vai ser ela Enfim Depois do Jackal nós temos aí Essa gerou polêmica, amigos Que até agora a galera não entendeu a skill dela Então vamos falar da Mira Então antes de tudo vamos assistir o videozinho dela A ver essas caras bonitas Damn, bro As pessoas olharam pra isso e falaram É sério que os caras fizeram uma ribana na defesa Não faz sentido Porque já você vai fazer um buraco Onde algum amigo seu fortificou Se ele fortificou e você fez um buraco Você matou a fortificação dele Enfim A galera ficou bem mad Quando viu esta Mira, né E aí depois de ver Eu mesmo fiquei na dúvida Não faz sentido E aí depois de analisar muito Eu percebi alguns detalhes Eu vi também que algumas pessoas Já estão falando sobre isso Então não é segredo Sobre a habilidade da Mira Que provavelmente vai acontecer Eu acho assim 99% de chance está certo Muito pouco provável De que essa skill dela Eu tomei até um pouco aqui Mas vamos embora Deixa eu Deixa eu Pera aí Pera aí Eu estou no automático? O que eu quero colocar aqui Deixa eu colocar Velocidade 0.5 Então vamos embora Soltou Beleza Deixa eu tirar o som que é chato A pegada aqui Beleza Este é o movimento A princípio Eu cheguei até a pensar Que podia ser uma trap Eu falei Porque como ela não aperta Nenhum botão Então ela não aperta Um clique Para ativar esse negócio Talvez seja uma trap E aí Estoura exatamente ali O cara vai Colocar o termite O bagulho mata ele Pelo menos você tem Você mata Você abre Mas você tem um a mais Enfim Eu pensei que podia ser isso Então tem essa explosão E aí velho Eu percebi Que temos aqui Uma coisa que mantém Ele mantém Esse isopor Essa paradinha Deixa eu tirar até minha câmera Porque ela vai atrapalhar A gente tem aqui Esse isoporzinho Ele fica Ele permanece Ele faz uma borda Se a gente for olhar Para o movimento Que ela faz com o negócio Então a gente volta lá E vê o movimento Que ela coloca o negócio A gente vê realmente Que ele tem uma berola Tem essa berolinha externa Então eu estou marcando Exatamente aqui A parte interna Isso aqui é o que explode Essa berolinha fica E se a gente voltar Mais ainda no vídeo Que é a hora que ela chega A gente pode observar aqui Se você não estiver conseguindo ver Clica no link aí na descrição E assista em alta definição Isso aqui Tem camadas Então essa é uma das camadas Certo? Aqui é um grande quadradão Então a gente oficialmente Isso aqui é tudo Um grande quadradão Ok? E aqui ele tem tipo Um vãozinho Essa primeira camada Aqui Essa primeira camada O que o pessoal acredita E eu também acredito É que isso aí é um vidro Um vidro que faz Você enxergar do outro lado Mas faz o cara Não enxergar Isso aí É tipo aqueles vídeos De interrogatório Sabe? Então você tem um lado dele Que é filmado Que é escuro E do outro lado Você enxerga Então quem está do lado daqui Eu acho que os defensores Vão conseguir enxergar A movimentação dos atacantes Mais ou menos aquilo Que a Valk faz Mas de um ângulo Mais realista Então você estando com isso aí Eu acredito que você Desse lado Você vai conseguir olhar Os caras de fora Tá? Por que eu acho isso? Primeiro pela estrutura do negócio Como eu falei para vocês Então isso aqui é uma divisão Aqui tem uma camada E aqui tem tipo outra Isso aqui é uma camada Isso aqui é tipo outra camada Certo? Então eu acho que Isso é um ponto muito importante Para se perceber Percebe também Que tem esses ganchos aqui Certo? Esses ganchos Ela coloca na parede Essa parada Perfura a parede E existe nesse gancho também Se você olhar Uma espécie de divisão Ou seja O que mostra Que aquilo que sai Oficialmente É só metade desse negócio A outra metade fica Então eu acho que Realmente é uma skill Muito bacana Eu não consigo pensar Exatamente como utilizar ela E como ela seria melhor Que a Valk Tá? Aliás É óbvio que ela é defesa Tanto que ela está colocando Enfim Era óbvio que o cara era ataque Mas é óbvio que ela é defesa Porque Ela coloca a parada No lado fortificado Não se fortifica por fora Se fortifica por dentro Então está tudo fortificado aqui Então entende-se Que ela é oficialmente A defesa Eu acho que isso Não tem muito mais O que argumentar Sobre esse assunto Aliás Uma rabona Enfim Mas vamos embora Então queridos Eu creio Que essa paredinha Que ela faz aqui Essa bagacinha Que ela faz É Uma parede de vidro Ela substitui Este pedaço Da parede fortificada Pela parede de vidro Então inclusive Ele faz esse barulho De vidro quebrando E tal E a gente vê os pedaços Voando e tal E ela teria visão Desse lado O personagem até para ali Fica parado ali O que mostra Que talvez seja tranquilo Você ficar atrás disso Né Como que vai funcionar Para quebrar isso Eu não sei Será que o tiro da Ashe Vai quebrar isso Eu não sei Será que o tiro do Glass Vai atravessar isso Não dá para saber Não dá para saber Exatamente o que vai acontecer Com esta paradinha Mas o que a gente pode ter Uma certeza É que existe sim Uma camada de vidro Que isso aqui corta A fortificação Mas que essa camada De vidro Ela permanece E aí Se o cara que está Lá do outro lado Vai enxergar Quem está defendendo Eu não sei Querido Mas a gente pode ter certeza Realmente Do que Eu acho que essa mina Vai ser importante Eu acho que ela vai Oficialmente Entrar para o meta O jackal Ele vai entrar Como um counter Para o meta Eu acho que ele não vai ser Ele não vai entrar Não vai ter Tipo Você não vai ter Um jackal Na sua partida A não ser que Os caras estejam Usando uma boa caveira Um bom bandit Alguém que circula Muito pelo mapa Porque é chato Quem circula muito Pelo mapa Então eu acho que Isso é o ponto De equilíbrio Dessa DLC Enfim Eu quero saber também A opinião de vocês O que vocês acharam Da DLC Eu estou gostando muito Eu estou bem empolgado O mapa me parece Que vai ser merda Vai ser aqueles mapas Que a gente vai cair A gente vai ficar com raiva Mas eu acho que esses operadores Vão dar uma jada Interessante No modo de jogo atual Do Rainbow Six Siege E você Uma das suas opiniões Muito obrigado Queridos Por ter assistido até aqui Um beijinho Nas suas bundinhas Até a próxima E valeu E valeu